Mochilão Sabático, minha bela! Praia dos Castelhanos. Estamos aqui e a gente vai até a Cachoeira do Gato. E aqui começa a trilha do gato. Vai lá pra Cachoeira. Quatro quilômetros e de volta. A Cachoeira do Gato 95 mil. Estou aqui pela Cachoeira do Gato 96. Mochilão, pra descansar. Uma hora de caminhada e a gente chegou aqui na Cachoeira do Gato. É bem escorregadio aqui, hein? Eu não tô a fim de me arriscar, não. Já tá indo embora de Castelhanos. Tchau. A gente não vai andando, a gente vai de jipi. Tchau.